Olá, nós estamos aqui no Centro Olímpico da Barra da Tijuca, onde até esta quarta-feira mais de 200 atletas de esgrima de cerca de 20 países vão passar por aqui, esta que é a Arena Carioca 3, para disputar o evento teste da modalidade. Desses cerca de 200 atletas, 41 são brasileiros, sendo que 31 têm apoio do governo federal por meio do Bolsa Atleta. Bom, esta arena aqui que vocês estão vendo, olha, ela foi construída por meio de uma parceria público-privada. Por parte do governo federal, o investimento foi de mais de 58 milhões de reais para compra, instalação, operação e manutenção do sistema de ar-condicionado. Não só nessa Arena Carioca 3, mas também na Arena Carioca 1 e 2, que ficam aqui ao lado, local onde vão acontecer as disputas da Olimpíada do Rio de Janeiro. E tem novidade aqui na modalidade da esgrima. Eles construíram, olha, uma pista em formato de X sobre plataformas, para que as pessoas, para que o público que esteja aqui assistindo a competição, em qualquer ponto da Arena, possa ver pelo menos duas disputas das quatro disputas simultâneas que geralmente acontecem na esgrima. Então, isso vai facilitar a visão e o acompanhamento do público desta competição de esgrima na Olimpíada Rio 2016. Então, está sendo testado aqui nesse momento a instalação, a segurança, as pessoas voluntárias que vão trabalhar no evento, também o sistema de ar-condicionado, para que tudo esteja funcionando perfeitamente em agosto. E você vai acompanhar todo esse processo de preparação do Rio de Janeiro para as Olimpíadas aqui, nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do governo federal. Do Rio de Janeiro, Luana Karen.